Elas que facu, 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 facu da xereta Elas que facu, 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 facu da xereta E aí com essa galera que me pique Pega esse de café lá em chão Pirola, janei, eno, rapinha, e bandi, como Pirola, janei, eno, rapinha, e bandi, como Pirola, janei, eno, rapinha, e bandi, como Elas que facu, 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 facu na xereta Elas que facu, 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 facu da xereta E aí com essa galera que me pique Pega esse de café lá em chão Pirola, janei, eno, rapinha, e bandi, como Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma